Meu querido filho e novo colega, agora que está ordenado, entendo em minha consciência que devo dar-lhe conta do estado dos seus negócios, pois quero cumprir até o fim o encargo com que carregou os meus ombros débeis a nossa chorada marquesa, atribuindo-me a honra de administrar o legado que lhe deixou. Porque, ainda que os bens mundanos pouco devam importar a uma alma votada ao sacerdócio, são sempre as boas contas que fazem os bons amigos. Saberá, pois, meu querido filho, que o legado da querida marquesa, para quem deve erguer a sua alma uma gratidão eterna, está inteiramente exausto. Aproveito esta ocasião para lhe dizer que, depois da morte de seu tio, sua tia, tendo liquidado o estabelecimento, se entregou a um caminho que o respeito me impede de qualificar. Caiu sob o império das paixões e, tendo se ligado ilegitimamente, viu os seus bens perdidos juntamente com a sua pureza. E hoje, estabeleceu uma casa de hóspedes na rua dos calafetes número 53. Se toco nestas impurezas, tão impróprias de que um tenro levita, como o meu querido filho, tenha delas conhecimento, é porque lhe quero dar cabal relação da sua respeitável família. Sua irmã, como de certo, sabe, casou rica em Coimbra e, ainda que no casamento não é o ouro que devemos apreciar, é, todavia, importante para futuras circunstâncias que o meu querido filho esteja de posse deste fato. Do que me escreveu o nosso querido reitor a respeito de o mandarmos para a freguesia de Feirão, na Gralheira, vou falar com algumas pessoas importantes que têm a extrema bondade de atender um pobre padre que só pede a Deus misericórdia. Espero, todavia, conseguir. Persevere, meu querido filho, nos caminhos da virtude de que sei que a sua boa alma está repleta e creia que se encontra a felicidade neste nosso santo ministério quando sabemos compreender quantos são os bálsamos que derrama no peito e quanto os refrigérios que dá o serviço de Deus. Adeus, meu querido filho e novo colega. Creia que sempre o meu pensamento estará com o pupilo da nossa chorada marquesa, que, de certo do céu, onde a elevaram as suas virtudes, suplica à virgem que ela tanto serviu e amou a felicidade do seu caro pupilo. Lisê. PS. O apelido do marido de sua irmã é Trigoso. Lisê. Lisê. Pisou. O que é isso?